Música Já faz um tempo que eu não me senti assim E hoje eu tô bem demais, pois ele trouxe paz E trouxe paz, segurança nos momentos maus Antigamente eu vivia por aí Era só dose de cachaça pra me fazer sorrir Mantendo minha postura, mas às vezes infeliz Me sentia sozinho, caricia, sucumbia, super bico Essa miragem tem motivo pra sorrir Mas Deus abençoou Meu momento chegou E trouxe uma estrela pra iluminar meu flow Mas Deus abençoou Deus abençoou Me trouxe uma estrela pra iluminar meu flow Mas Deus abençoou Deus abençoou Graças a Deus eu te encontrei Menina linda Com teu sorriso de candor iluminando a vida Se passa uma estrela cadente fica mais bonita Posso não ser como cê quer mais do que tu precisa Todo dia ser teu homem te fazer mulher Satisfazer todos os desejos da mina de fé Fechar contigo lado a lado vem o que vier Então que seja nessa porra o que Deus quiser Meu momento chegou Deus abençoou E trouxe uma estrela pra iluminar meu flow Meu momento chegou Deus abençoou E trouxe uma estrela pra iluminar meu flow E trouxe uma estrela pra iluminar meu flow Deus abençoou iptou Meu momento chegou Desce ela pra iluminar meu flow Meu momento chegou Meu momento chegou 터�Т заметou Quem vai ter uma estrela pra iluminar meu flow Tu sabras candidates Faze uma estrela pra iluminar meu flow Flame Quem não vem Transcrição e Legendas Pedro Negri